Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje aí, sexta-feira, dia 28 do 5, acabando o mês. Vou fazer uma operação manual aqui no Paroimpar, utilizando o Ivenod, fazer algumas entradinhas, seguindo uma estratégia que eu vou criar agora, que eu estava fazendo aqui. Só que agora eu vou fazer gravando e vou também liberar a nova TraderBots Club nesse vídeo aqui. Então você que está vindo aí, caso não conheça o meu canal, chegou pela primeira vez, meu nome é Cristiano, aqui eu trabalho com opções binárias, faço dicas, faço estratégias, libero robôs gratuitos, faço acompanhamento de day trade com alunos e não alunos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal e deixa aquele like, beleza? Então vamos lá galera, vou começar a fazer as entradas aqui. Já deixei no mercado de Paroimpar aqui na Deriv. Vou fazer entradinhas de um dólar e vai me trazer aí 96% de lucros em cada contrato. E outra, TraderBots Club, ela está com essa página aqui atualmente, tá? Eu fiz a minha migração para a plataforma ontem à noite. Hoje, agora, eu vou liberar a plataforma para vocês começarem a utilizar. E segunda-feira, eu faço um vídeo sobre ela, tá? Passando algumas novidades, como ela ficou, mas isso fica para a segunda. Hoje, eu já libero porque eu estou recebendo muito e-mail aqui do pessoal querendo fazer download dos robôs, beleza? Aí, eu já libero aqui. Então, vamos lá galera, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou começar com um stake de um dólar, fator de Martingale 2 e a um lucro de 96%, porque Ivenod traz 96% em cada contrato aqui, tá vendo? 96% em cada contrato ganho. Minha sequência, nessa estratégia aqui, utilizando esses valores, eu vou ter na minha décima entrada, minha última stake, eu vou ter gasto aí 1.023 dólares, caso eu chegue até a minha décima entrada. Provavelmente não, mas como é um cassinão, como é Ivenod, eu estou naquela base da sorte, né? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, onde eu fiz uma estratégia over-under, e vocês gostaram da minha aula de Excel. Eu vou fazer uma nova tabelinha aqui, para vocês seguirem exatamente aí na casa de vocês também, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar tentativas, deixa eu colocar aqui, tentativas, certo? Tentativas, vou aumentar minha letra aqui, aumentei a letra, vou colocar aqui um fundo azul, letra branca, em negrito, aqui, beleza? Aqui vai ser tentativas, e essa aqui de cima vai ser as minhas entradas, deixa eu colocar entradas aqui, nas minhas tentativas, pessoal, vai ser do número 1, até o 10, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entradas, vai ser a primeira entrada, e vai até a décima, vai, até a décima entrada aí, aqui, aqui, décima entrada, deixa eu formatar também essa parte aqui, colocar aqui um fundo verde, letra branca, negrito também, aqui letras verdes, aqui o fundo branco, em negrito, deixa eu colocar tudo para o meio aqui, para ficar melhor, também vou aumentar a letra daquelas ali, beleza? Está aqui, beleza? O que eu vou fazer aqui, galera? A questão também dos resultados, deixa eu colocar uma parte de resultados, resultados, vamos fazer tudo certinho aí, daqui a pouco eu já libero também a TraderBotsClub, já deixei aberto aqui, estou no meu painel de controle, vou fazer a liberação para vocês começarem a efetuar os downloads já, vamos colocar resultados aqui, fundo azul, letra branca, negrito, beleza? O que eu vou fazer agora? Essa última, é, estédula aqui, vai fazer a soma, dos meus negativos, das minhas entradas negativas e positivas, então essa última parte aqui, vai ser, vou formatar a condicional dela, quando for maior que zero, vai ficar com preenchimento verde, porque vai ser um valor positivo, quando ficar menor que zero, eu quero que fique, ou para menor que zero aqui, formatar, menor que zero, vai ser um preenchimento em vermelho, essa cédula vai somar, toma, dessas cédulas aqui, deixa eu fechar agora o meu parênteses, beleza, tudo isso aqui para baixo, vai ser a mesma configuração, uma para cada linha, o que vai acontecer aqui galera? se eu ganho um dólar, já na minha primeira entrada, já vai somar um dólar ali, digamos que na minha segunda tentativa aqui, que eu já pegue uma parte, uma, já pegue um contrato positivo aqui, eu já vou para a minha segunda tentativa, se aqui eu perco um dólar, já vai dar, vai dar negativo ali embaixo, se depois eu perco no meu martingale também, vai estar negativo, se no meu terceiro martingale, eu ganho 4,6, vai ficar 1,6 positivo, correto? Está bem tranquilo até aí, aqui embaixo, eu também vou querer, a minha soma, soma, dessas cédulas aqui, já para ficar, com um resultado legal ali embaixo, beleza, 2,6, aqui eu também vou colocar, o formatação condicional, acima de zero, acima de zero, eu quero o preenchimento verde, e abaixo de zero, preenchimento vermelho, aqui zero, abaixo, opa, menor que, vermelho, beleza, tá beleza, já montei a minha tabelinha aqui, vou fazer umas entradinhas, até, é que se eu colocar uma entradinha maior, galera, quer ver? Com dólar, eu vou até a décima entrada, com mil e vinte e três, se eu colocar uma entradinha, de cinco dólares, eu vou até, a minha oitava entrada, eu já gastaria, mil duzentos e setenta e cinco, galera, isso aqui é uma questão de sorte, vou colocar a entrada dois, vai, dois dólares, vamos ver, dois dólares, eu vou até a minha nona entrada, beleza, pelo menos vou ganhar um pouquinho mais aí, no mercado, né? Entradinha de dois dólares, o que que eu vou fazer aqui, galera? Toda vez, que eu for, que eu terminar uma entrada, eu vou ver o último dígito que saiu, eu vou colocar aqui, o mesmo número de tiques, e vou comprar, se for par, o número, eu coloco par, se for ímpar, eu coloco ímpar, tá? É bem básico aqui, é um cassinão mesmo, que eu vou fazer, para fazer uma, uma, uma graninha ímpar ou ímpar aqui, já que é extra, já que é tudo probabilidade, não custa nada, só eu criar um frufru aqui, para fazer um dinheirinho nela, vamos ver então, por exemplo, saiu o número dois, eu venho aqui, calma aí, saiu o número dois, dois tiques, par, faço uma entrada, beleza? Vou colocar aí, vamos ver se vai sair o número par, já perdi a primeira, o que que eu venho aqui? Venho na minha planilha, deixa eu pegar essa planilhazinha, que eu montei, menos dois, já estou negativo ali, a minha segunda entrada, mas eu fechei a minha planilha do, ah, mas também é sempre vezes dois, normal, então vai ser dois, agora é quatro, vou entrar com quatro, opa, me confundi tudo aqui, nas, nas abas da, da minha, do meu navegador aqui, agora entrar com cinco, cinco, ímpar, vai, demora, ae, vamos ver, entrar com cinco agora, tiques, no número ímpar, vamos ver se eu pego uma unha aí, tomei outro loss, menos quatro lá, menos quatro, totalmente probabilidade galera, totalmente probabilidade, agora eu entro com oito dólares, sempre a dobra básica, sete, sete tiques, ímpar, vamos ver lá, vamos ver se eu já ganho essa, se eu recupero aí, a minha mistake, está dando um delayzinho nervoso hein, mas ele já, dá o delay, mas quando ele já mostra ali a telinha, ele já está contando os tiques né, porque você viu, ele demorou para aparecer aqui, mas estava contando, eu entrei e ganhei agora, sete ponto meia nove, eu venho aqui, na minha terceira entrada, sete, meia nove, minha primeira tentativa, recuperei meu loss passado, ganhei um vírgula meia nove, ok, vamos para a segunda tentativa aqui, dois dólares, novamente, zero aqui, começo com dois, saiu zero, não tem como entrar com zero, então vamos esperar aqui ó, três, vou colocar três tiques, ímpar, vamos lá, vamos ver aí, se vai já sair, loss, ganhei, beleza, ganhei dois aqui, então eu saí agora com um nove, dois, venham aqui, um vírgula nove e dois, mais um vírgula nove e dois, vamos para a terceira tentativa agora, continuo, com os mesmos dois dólares, saiu sete agora, vamos para sete aqui, ímpar, vamos lá, ímpar, vamos ver se eu pego mais uma win, já direto, pessoal aqui ó, já vou começar a liberar a Trader Bots Club aqui, segunda-feira eu faço um vídeo apenas sobre ela, vou vir aqui, no meu painel, página inicial, para liberar já, salvar, daqui a pouco vocês podem acessar já, começar o cadastro de vocês, e efetuar o download dos bots, tem muita coisa nova, vou deixar vocês darem uma olhada lá na plataforma, começar a se familiarizar, e segunda-feira eu venho com um vídeo sobre ela, as novidades, como que ficará, deixo aqui, republicar, daqui a pouco já republica aí, na página nova, deixa eu ver aqui, tomei um loss, perdi dois dólares, vou entrar com quatro agora, quatro dólares aqui, número seis, vamos colocar o número seis aqui, par, vamos ver se eu já recupero nessa daí, ver seis tiques, vamos ver, vamos ver se eu pego uma win, beleza, peguei o win, está aí com 3,84, 3,84 positivo, já estou com 5,45 dólares, vamos para a quarta tentativa, quarta tentativa, volto para dois aqui, vamos ver nove, nove ímpar, vamos ver aí, olha como está ficando aqui, a Trader Boss galera, vamos entrar aqui, só para vocês verem, daqui a pouco já vai mudar a página inicial, eu já estou cadastrado aqui, para quando já estiver no ar galera, vocês vêm aqui, cadastrar-se, é uma nova Trader Boss Club, vai precisar um novo cadastro, daqui a pouco aí, eu acho que para a semana que vem, eu já mando um e-mail para geral mesmo, informando a nova plataforma aí, para vocês efetuarem um cadastro novamente, veio aqui, cadastre-se, faz o seu registro certinho, e o seu acesso vai ser automático, aí depois, pau na máquina aí, beleza, deixa eu voltar aqui, peguei uma win, já na primeira, um nove e dois, um vírgula nove e dois, está vendo que é cassinão né galera, aqui, Ivenod para o ímpar, vamos para a quinta tentativa agora, quinta tentativa, número quatro agora, quatro, número par, vamos lá, até o momento aí, eu tive quantos loss seguidos, na tentativa, fui até a terceira entrada né, vamos ver aqui, se eu tomei mais uma win, show de bola, o mercado está a meu favor, no cassinão aqui, número seis, sexta entrada aí, vamos lá, continuo no dois, saiu dois, venho aqui no dois, par, e faço uma entrada aí, vamos ver, o que vai dar, mais uma win, beleza, hoje, hoje, estou com sorte aqui, hoje a binary, está me dando sorte, a deriva aqui, no evenod, vamos voltar aqui, vamos ver, cinco, cinco, ímpar, vamos ver aí, mais uma entradinha, tem que sair o número ímpar agora, e vamos ver, ou, mais uma vez, um, nove, dois, galera, da mesma forma que eu estou acertando aqui, eu poderia estar perdendo toda essa sequência, é 50, 50% de chance, eu estou fazendo aqui, mas é sorte, oitava entrada já, vamos voltar lá, vamos ver aqui, nove, vamos voltar para o nove aqui, ímpar, vamos ver aí, vamos ver, vamos ver, lembrando galera, método ABR, a atualização da plataforma, já vai sair mês que vem, vai ter stop win, stop loss, martingale, só na próxima leitura, tem muita coisa boa que vai entrar lá na plataforma, tomei um loss, fazia tempo que eu não tomava, menos dois, vamos agora dobrar a minha aposta, colocar quatro aqui, saiu oito, vamos no oito, par, vamos ver se a gente já consegue recuperar nessa entrada, vamos ver aí, vamos ver, e aí, loss, menos quatro, veloz, tomei loss, tomei loss, até o momento, eu estou com um lucro de 7,13 dólares, vamos agora colocar oito, oito aqui, vai entrar nove, nove de novo, aquela coisa pessoal, o primeiro número que eu vejo, depois de mudar a minha stake, é o que eu vou entrar, tá, eu estou fazendo isso daqui, aí eu coloco o meu tempo de tique ali em cima, e faço minha apostinha, opa, mais um loss galera, mais um loss, menos oito, agora stake de 16, vamos ver aqui, 16, 16 dólares, um, um tique, ímpar, vamos ver se eu já recupero, um tique ímpar, opa, recuperei, vou, ganhei nessa aqui, 15,35, venho aqui, 15,35, 1,35 para o bolso, recuperei as entradas passadas, e ganhei um 35, vamos agora para a nona, nona tentativa, vamos voltar aqui, zerar para dois, vamos ver aqui, oito, vamos no oito, no oito é par, par, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver se pega uma entradinha boa aí, dez entradinhas, já estou pegando um lucrinho legal ali, ó, show de bola, mais um lucro, 1,92, 1,92, já são 16 dólares no bolso, vamos agora para a décima tentativa, vamos pegar aqui, décima tentativa, um, um, ímpar, vamos ver se já sai numa unha aí, loss, né, loss, perdi dois, bem aqui, menos dois, agora vamos para, quatro, quatro dólares aqui, número sete, nove, deu uma doideira ali, vai próximo, três, dois, dois, está dando uns delay aqui, par, está dando uns delayzinho, de repente já muda, de repente lá, loss de novo, perdi quatro, menos quatro, vamos para oito agora, oito aqui, para o número, um, de novo um, ímpar, vamos ver, entrei com oito, tomei um mal in aí, show de bola, sete, meia, nove, sete, vírgula, meia, nove, fiz dez tentativas, galera, já bati, dezoito, vírgula, zero, nove, aqui, calculadora, estou com um lucro de dezoito, zero, nove, certo? Vou fazer o que? Deixa eu empolgar mais um pouquinho aqui, vamos bater mais uma vez aí, mais dez tentativas, vamos fazer mais dez tentativas aí, vamos lá, começar com dois, dois aqui, número zero, não dá, dois, dois tiques, opa, dois tiques aqui, par, 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 vamos ver se já entrou no ar, a Traderbots Club, vou atualizar aqui, opa, já entrou no ar, galera, já pode acessar, já façam o cadastro, assim que vocês acessarem, deixa eu colocar minha conta aqui, entrar, segunda-feira eu faço um vídeo apenas sobre a nova plataforma, tá? Início, como iniciar, aqui início vai vir para a página inicial, como iniciar, dois vídeos bem básicos para quem está começando agora, os cursos grátis que eu vou fazendo e atualizando, tá? Nem todos tem aulas, eu vou fazendo aqui na, aqui no YouTube, as aulas, robôs grátis, Binary, QOption e Forex, né? Que é IC Markets e FBS, a lojinha que vai entrar com diversos produtos do segmento Trader, sorteios que eu vou efetuar aqui na plataforma, um fórum para vocês comentarem, trocarem bots, trocarem aqui informações, dicas, estratégias, seja membro aqui do canal para você poder participar de sorteios melhores também, divulgar a plataforma, galera, clicou aqui, divulga a plataforma, ela é totalmente grátis, toda vez que eu estiver atualizando coisa aqui, pessoal, é tudo de graça, então o que eu peço em troca de vocês aí é divulgar a plataforma, método ABR, você vai para a página do método ABR, e Trader Consistente, você abre a página do Trader Consistente, beleza? Vamos voltar aqui para o trade, fiz aquela entradinha, peguei uma win, 1,92 na primeira, vamos aqui novamente voltar, número 5, vamos, número 5, impar, 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 vamos ver aí, vamos ver aí, win de novo, 1,92, 1,92, derive hoje está me dando sorte, porque isso aqui é totalmente sorte, 2, 2, 2 par, vamos ver se pega mais uma win aí de primeira, para ajudar, vamos, opa, mais uma win de primeira, 1,92, caramba, estou com sorte, só que essa sorte aí não vou ficar, opa, quem se cadastrou ali agora? opa, alguém já tinha se cadastrado ali, 2, me perdi aqui, estou na quarta entrada, isso, na quarta entrada, quarta entrada, 5 de novo, 5 aqui, impar, beleza, pessoal, a plataforma está show de bola, e vai ficar melhor ainda, conforme o tempo for passando, perdi 2, menos 2, dobro para 4, esse aqui pessoal, vou colocar um título bem espalhafatosão, porque tem que o pessoal assistir o vídeo, para a galera saber que eu já estou liberando, na sexta-feira, a plataforma nova, 2, vamos pegar o 2 aqui, vamos com o par, vamos ver se eu já recupero no martingueio aí, opa, mais um loss, mais um loss, acho que vai ser minha última, minha última tentativa aí, não vou ficar forçando o mercado não, vamos voltar aqui, agora é 8, vamos ver aí, saiu 8 mesmo, cadê o 8 aqui, par também, vou ficar abusando da sorte não galera, vamos ver se eu já recupero aí, para terminar o vídeo, opa, ó, ganhei, ganhei, 7,69, vamos lá, mas eu estou, estou bem aqui na, da sorte hein, 7,69, opa, 6,9 aqui, beleza, já tem mais 7,45 com esse valor aqui, vamos ver, vamos só terminar os 10, vai, estou exagerando aqui, estou exagerando, vamos lá, vai, 2, volto para o 2, 1, saiu no 1 ali que eu vi, ímpar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, opa, mais uma win, venho aqui, mais uma win de 1,92, sexta entrada, sexta entrada, 5 de novo, número 5, ímpar, vamos lá, vamos lá, aí ó, aí ó, aí ó, vamos ver, sai no ímpar, beleza, fechou o ímpar, mais um 9,2, galera, estou com uma sorte do caramba aqui, está perigoso, estou achando que está muito fácil, isso aqui é cassino, estou apostando total aqui, e quando vai ganhando assim, o santo desconfia também, foi o número 7 agora, rapaz, cuidado aí vocês que estão assistindo, e acham que isso aqui é normal, não é normal não, vamos ver, ó, mais uma win, mais uma win, 1,92, oitava entrada agora, opa, navegador errado, é, nossa, já me perdi, eu estou na oitava entrada, 4, vamos colocar o 4 aqui, par, vamos ver, vamos ver, sorte está, até o momento, me ajudando, mais uma win, a sorte está do meu lado, que eu vou sair, vou jogar na loteria hoje, 9, aí eu falo isso, nas duas últimas aqui, eu me lasco, vamos segurar o ímpeto aí, que é sorte total aqui galera, número 5, ímpar, estou sempre falando, isso aqui é sorte galera, isso aqui é relativo, eu estou apostando 50, 50%, mais uma win, 1,92, caramba cara, 1,92, última entrada aí, vamos pegar a última entrada, 7, vamos lá, meu número da sorte, vamos ver se eu já finalizo com ele aqui, meu número da sorte, só falta virar o número do meu azar agora, vai, vai, opa, mas o que é isso, 1,92, peguei mais 18,97 aqui, 18,97, opa, 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 mais 18,97, 37,06, dólar hoje, vamos ver aqui, dólar hoje, está 5,21, deu uma quedinha né, 5,21, 193 reais aí galera, nessa brincadeirinha aqui, no caso se não, fiz a liberação da nova Trader Boss Club, só você acessar, eu estava aqui que eu acessei né, aqui você vem aqui, no robô que você quiser, robô Binary, robô Ike Option, IC Markets, agora o curso da IC Markets galera, está bem mais completo do que antes, é do canal do Mr. Johnny, tá, aqui você vai pegar, desde o início, como que você vai operar Forex, são 15 aulas aqui ó, tudo do canal do Mr. Johnny, e depois que você fizer as aulas, é, do curso em Forex em si, tem mais 6 aulas aqui, de como que você vai utilizar robôs em Forex, tá, show de bola, aí vai ter curso aqui também, da Binary, da Deriv, vou entrar no curso da Deriv aqui ó, 5 aulas, aí você quer voltar aqui para o início, volta aqui, tem um atendimento virtual, eu não vou ficar mexendo agora, porque segunda-feira eu vou fazer um vídeo top, sobre a plataforma, tá, vem aqui, quero iniciar, vai estar tudo bonitinho aqui ó, as opções, aprender opção binária, aprender Forex, detalhes sobre o trader consistente, método ABR, robô trader grátis, você vem aqui, clica, vai aparecer a lista aqui ó, aí vai aparecer um pouquinho sobre o assunto, fazer download dos robôs grátis, aí você vai diretamente para onde você quer, tem também a questão que eu vou fazer o curso, o curso sobre fraudes, se você clica aqui, vou falar um pouco sobre o assunto, né, de fraudes, se você já caiu ou não, clicou em caiu, aí você vai ser direcionado depois, para o meu curso de fraude, é que eu já cliquei no negócio errado aqui, eu ainda, segunda-feira eu faço um negócio legal, aí fraudes, tá sem nenhuma aula, mas depois, vai começar a entrar essas aulinhas aqui, que vai ser top de linha galera, mas é isso aí, cursinho, a plataforma liberada, faça um bom uso, vai ter brinde, vai ter sorteio, de banca também, eu vou sortear banca aqui, para vocês entrarem aqui na parte de sorteio, vai rolar uma, um sorteio de inauguração, agora em junho, eu vou fazer uma, um sorteio aí de algum produto, que eu vou já pegar, eu acho que provavelmente, eu vou sortear um quadro, aquele em madeira da, é do Candlestick Wood, vou comprar lá, com eles um quadro, e vou mandar para o ganhador, do primeiro sorteio, de inauguração, o primeiro sorteio, vai participar geral, a partir do segundo sorteio, aí vai ter níveis de sorteio, e de usuário, aqui da plataforma, beleza? O cara lá de Teresina, já se inscreveu, mas agora pessoal, se inscreve aí, totalmente grátis, o site, faça um bom uso, aqui, bot é de graça, não tem bote, por 500 mil reais, botzinho simples aí, que você fica pagando mil reais, aqui está de graça, beleza? Ó, mais um aqui de IBA, um minuto atrás, Ismael Júnior de Oliveira, boa Ismael, boa, faça bom proveito aí, da plataforma, beleza? Então é isso galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, é, dúvidas, Trader Consistente, tem na descrição, método ABR, Trader Consistente, onde eu vou ensinar vocês a operarem manualmente, e com robôs traders, está aí o site, de 1 a 3% ao dia, está aqui o aconselho, para quem já está no mercado há muito tempo, sabe que 1% ao dia, já é muito gente, se você pega a médio e longo prazo, você faz um dinheiro bem alto, você está alavancando uma banca, mais um, esse aqui foi que comprou, comprou ontem, o Efraim, aqui galera, é, negócio sério, então, fiquem à vontade, para se cadastrar aí, qualquer dúvida, entre em contato, grande abraço a todos, boa sexta-feira, e bom final de semana, segunda-feira, eu faço um vídeo, apenas, sobre a nova Trader Bots Club, e na parte da tarde, eu faço o fechamento, aí do método ABR semanal, beleza? Grande abraço aí, até mais, tchau.